Vamos com a Notícias da Pecuária, oferecimento da Agropecuária Omel, genética de lucros no Arda. Notícias da Pecuária, oferecimento Agropecuária Omel, genética de lucros. Então, Sérgio, está rompendo aí o suporte do leite, 300 reais foi para o Beleléu, não trago boas notícias não, viu, João Batista, nessa quinta-feira. O suporte, aliás, o piso do boi gordo aqui em São Paulo recuou para abaixo dos 300 reais. Nós vimos de acontecer nesse mês de março, aliás, nesse mês de agosto, estou até confundido porque foram tantas oscilações, nesse mês de agosto nós tivemos aí a rouba do boi gordo rompendo abaixo dos 300 reais. 297 lá pelo dia 7, aliás, no dia 10, 297 no dia 10 de agosto. Agora subiu um pouquinho, mas voltou a apresentar a queda pelo próprio indicador, que deve... ...esta queda que foi registrada no mercado do boi gordo. Aliás, a Scott Construtoria apontou 22 praças das 32 em queda. Mas antes vamos dar uma observada, olhadinha lá no mercado futuro, lá na B3, João Batista, para poder acompanhar o que acontece. Um esboço só de uma reação, né? O setembro, 308 reais, 90. O outubro, 330, aliás, 313, 30. Novembro, 318, 90. Dezembro, 318, 20. Ontem, indicador subiu um pouquinho, 316,60, mas hoje deve recuar com a apuração dos preços registrados. Mercado travado. Quanto ao mercado físico, vamos lá, 22 praças hoje, inclusive a de São Paulo recuou nas negociações. Está aí, 288,50 a rouba a vista em Barretos e Aracatuba, 295 na prazo. Dourados, 279 a vista, 280,50 na prazo. Norte do MT, 270 reais, a vista, 272 no a prazo. Tocantins ao Norte, 273 a vista, 275 o a prazo. O Iberville Neto, especialista, consultor, tem acompanhado o mercado, mandou, fez uma análise para que a gente possa entender um pouquinho melhor aquilo que está acontecendo no mercado no Boi Gordo. Ele tem um certo, entre aspas, otimismo em relação aos preços, mas entenda por quê. Vamos lá, Davi. Olá, João Batista, olá, Braga, olá a todos. O cenário de testes, de pressão de baixa, ele continua, né? Nós temos esse cenário de escalas confortáveis, advindas de um maior uso de termo. Até o relatório do IMEA dessa semana aponta que em torno de 20% dos pecuaristas consultados estavam com o termo alinhado com a indústria na época da pesquisa, que foi em julho, enquanto essa porcentagem foi de 1% no ano anterior. Então, isso tem dado esse conforto para a indústria para fazer esses testes. Por outro lado, nós não temos observado volumes grandes de gado negociados no spot. Então, o pecuarista realmente se retraiu frente a essa movimentação de pressão mais intensa por parte da indústria. Como essas escalas a termo estão em um nível confortável, isso não chegou a mudar o mercado. Mas, a tendência é que os frigoríficos vão utilizando esse gado a termo e o que nós temos observado até o momento não é uma entrada grande de animais negociados no spot. Então, isso pode fazer com que na virada de agosto para setembro a gente retome um cenário mais firme. Até porque nos últimos dias, apesar dessa pressão toda, o mercado tem trabalhado relativamente de lado. Então, o escoamento na segunda quinzena é mais lento, a gente tem que ponderar isso. Mas, a virada de mês, com a melhoria de escoamento de agosto para setembro, talvez seja um momento de dar alguma força para o mercado do boi gordo. Então, nós estamos com exportações em um ritmo que se elas se mantiverem, se a gente mantiver o ritmo dos primeiros dez dias de agosto para o fechamento do mês, a gente vai ter o recorde absoluto de embarques acima de 200 mil toneladas. E aí, dentro do mercado doméstico, nós temos todos aqueles outros pontos que a gente comenta, Copa do Mundo, eleições, segunda metade do ano, melhor para as vendas. Então, tudo isso sem excesso de otimismo no mercado interno, mas é uma tendência consistente de melhoria para essa reta final do ano. Então, a associação desses fatores nos deixa com a manutenção da expectativa de possibilidade alta nesses próximos meses. Então, o mercado pode e é a nossa expectativa que ele ganhe força e se valorize um pouco. Obviamente, como a gente teve essa pressão mais concentrada fora de época, essa valorização, esse momento mais positivo vai partir de uma base menor. Então, as expectativas de preços que nós tínhamos há dois meses, por exemplo, elas foram ajustadas, mas a tendência de cenário positivo nos próximos meses, nessa reta final do ano, ela continua. Então, o que a gente tem de informação é hoje, hoje é isso e vamos acompanhando de perto. Um abraço e até a próxima. Para o agosto não tem a valorização, só para o finalzinho agora da virada de setembro em diante, a expectativa é essa. Lembrando mais uma vez que a pecuária, nós temos o apoio do Orivaldo Melo, da Agropecuária, o Mel, que o Davi da Luz vai colocar o telefone para que a gente possa observar nessa reta final do tempo e dinheiro. Cadê o telefone, Davi da Luz, da Omel, para que a gente possa colocar aí a disposição melhor do Nelore de lucro. 6719-9984-2633, Orivaldo Melo, aguarda a sua ligação. Amanhã a gente traz as dicas do doutor Orivaldo aqui no Tempo e Dinheiro, João. Muito bem, Sérgio Braga, obrigado, Orivaldo, obrigado a você, meu amigo, que nos assiste com paciência, atenção e carinho. Todos juntos, vamos em frente, hein, Sérgio Braga, acreditando no nosso Brasil. Vamos botar uma blusinha que vem frio aí, tá uma ventania aqui, cara, que coisa de louco. Ok, amanhã tem mais Tempo e Dinheiro, esperamos vocês, Sérgio Braga, Davi da Luz, Vivo Brasil, sempre confiando no nosso país e vamos em frente. Até amanhã. Abraço.